Oi, todos e todas, eu sou o Graham Greenwald e ontem levou notícia bem grave, bem séria, que eu queria discutir com vocês. Uma das pessoas acusadas de participar do hackeamento das autoridades brasileiras, o estudante de direito Luiz Henrique Molessão, disse em depoimento à Polícia Federal que seu parceiro suposto, Walter Delgatti Neto, conhecido como O Vermelho, negociou com o site Antagonista para vender informações que depois o site publicou. Segundo o depoimento, Walter mencionou que teria vendido informações para o site Antagonista sobre a delação premiada envolvendo o ministro do STF e que também afirmou que teria repassado para o site Antagonista a informação que depois o site publicou. O Antagonista nega que isso acontecesse. Obviamente, como jornalista, eu nunca acusaria ninguém sem evidência concreta e definitiva ou sem a investigação sendo concluída, mas também, obviamente, a acusação que foi levada à Polícia Federal é bem grave para a nossa profissão. É pelo menos antiético para qualquer jornalista pagar uma fonte para a informação e também pode ser um crime sério para pagar em relação a um crime para obter essa informação. Então, ainda não podemos concluir que o site Antagonista, seus repórteres, três repórteres, tradutores, são criminosos, bandidos, mas, obviamente, essa acusação precisa ser investigada até o final. E temos que saber que, na realidade, aconteceu neste caso muito sério. Muito obrigado.